Gurizada, o negócio é o seguinte, o que vale para o Grêmio, estes dois grenais? O que o Grêmio poderia ter de benefícios se conseguir se sair melhor que o Internacional e chegar para a disputa do Campeonato Gaúcho? E o que traria de consequências numa eventual desclassificação? O que isto significaria no ambiente gremista? Vamos analisar isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO. Está aqui o cupom promocional MENEGETI, que te entrega uma reaplicação, uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. O link eu coloquei lá no primeiro comentário. Clica, te inscreve e sai a te divertir na KTO, baita casa de apostas, que tem um atendimento diferenciado aos seus clientes. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre o que valem os dois grenais para o Grêmio. O Grêmio perdeu os últimos dois clássicos e este até poderia ser um ponto menos significativo nesta minha análise. A saber, perdeu o Grenal do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter ganhou 1x0 o gol do Tyson no Beira Rio, um jogo que foi importante no rebaixamento do Grêmio e para o Inter escapar da degola, e agora o Grêmio perdeu o Grenal da fase classificatória. Por que esses dois grenais desconexos de competições e momentos diferentes estão linkados? Porque o departamento de futebol do Grêmio era o mesmo. Lá estavam Denis Abraão como vice-presidente, Sérgio Vázquez como diretor e Diego Serri, desde maio do ano passado no Grêmio, ele que, na minha opinião, é um dos fiadores do rebaixamento. O executivo do Grêmio, Diego Serri, tem sim uma participação preponderante. Numa eventual desclassificação do Grêmio nesses dois clássicos, ficando de fora da decisão do título do Campeonato Gaúcho, deixando o Internacional com boas condições de reconquistar a hegemonia local, eu não tenho nenhuma dúvida que a pressão será gigante em cima do departamento de futebol e, especialmente, na figura de Denis Abraão. Ah, ele cai? Não sei. Não sei se chega a cair. Talvez, sim. Pedir para sair, ele já disse que não vai. Mas a pressão será interna e externa por parte do Conselho de Administração e da torcida. Talvez seja, realmente, uma pressão insustentável. E aí eu já começo a falar de uma outra consequência. O Grêmio iria para a disputa da Série B, que começa logo agora em abril, com um ponto de interrogação no seu time e nos seus dirigentes. Observe. O Grêmio errou demais no ano passado e abriu 2022 errando. Prova disso, teve que contratar o Edilson, veterano lateral direito, com duas passagens pelo clube, 35 anos, faz 36 agora na metade do ano, disputou a Série B pelo Havaí e até participou de muitos jogos, os 38 jogos do Havaí. O Edilson jogou em 28 partidas. Há quem diga que não foi lá muito bem, outros que até teve um certo protagonismo em alguns momentos, chegou a marcar um gol. Enfim, o Grêmio está tentando, na véspera de começar a Série B, corrigir erros que ele próprio, o Grêmio, cometeu em janeiro agora. Eu não estou falando de erros de 18, 19, 20, 21. Agora, o Denis Abrão saiu a contratar um lateral direito e errou. Orejuela. Eu tenho dúvidas sobre o Bruno Alves. Não acho que seja um zagueiro suficiente para o Grêmio. O Nicolas está bem, não melhorou muito em relação ao Diogo Barbosa, mas está, dá conta do recado. Benítez, até agora, não foi nada. Gente, nós estamos na metade do mês de março. E o Benítez ou não entrou em forma física, ou não está pronto para jogar ainda, estará para a Série B, é uma grande incógnita. Tendência é que não dê o resultado positivo. Tanto é que o Grêmio está buscando um armador. Janderson, que o Grêmio contratou agora, em janeiro, ou pelo menos se apresentou agora, em janeiro, que resposta deu? Faz uma correria danada, um esforço hercúleo, para acender uma lâmpada e de produtivo. Para o time do Roger, já para o time do Mancini, praticamente nada. O Grêmio errou demais nos reforços. E, de novo, prestem atenção nisso. Não foram os antecessores que passaram pelo futebol, Paulo Luz, Klaus Câmara, Marcos Herman, o Amodeu, que teve um período interino, que erraram nessas contratações. Assinam esse planejamento equivocado, como foi equivocado a permanência de Wagner Mancini no cargo, o vice-futebol Denis Abraão. Se o Grêmio perde para o Internacional, se o Grêmio não tem êxito nesse enfrentamento contra o seu rival local, o Grêmio começa a Série B sobre uma contestação e uma pressão gigantes. Será um negócio realmente... E vai acabar respingando também no Roger. Questionamentos ou permanência do Roger? Nenhum. O Roger tem fôlego, tem prestígio, junto ao torcedor, junto à direção, mas já será uma marca. Terá sido eliminado o Roger em pouco tempo de trabalho de duas competições, do Campeonato Gaúcho e também da Copa do Brasil. Por outro lado, se o Grêmio vence o Internacional e se encaminha para o título com um amplo favoritismo, isso dará confiança. Ainda que o Grêmio tenha um time, na minha opinião, insuficiente, e é importante que o Grêmio não se engane com isso, o Grêmio terá confiança para a sequência do trabalho, terá um ambiente de tranquilidade. Despachou o Internacional, tirou o Internacional da possibilidade do título aqui do regionalzinho. Tem um trabalho planificado, ainda que tenha um time cheio de carências. dar confiança para o grupo de jogadores, dar confiança para o Roger Machado seguir o seu trabalho e dar um pouco de tranquilidade para o departamento de futebol. Para quem sabe, o Grêmio, conquistando o título regional, não é fácil, tem lá do outro lado Ipiranga e Brasil, tem que confirmar, favoritismo, tenha um começo de segunda divisão mais competitivo, fazendo os pontos que lhe trarão tranquilidade, sem nenhum sobressalto, sem nenhum susto, mas, para isso, a vitória sobre o Internacional, a classificação, afinal, é tão importante. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, todos vocês são muito bem-vindos também nos comentários, está aqui o cupom promocional da KTO, Meneghete, que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Se tu não conhece, vale a pena, é legal, vai lá, te diverte, vai lá para brincar, né? Não vai lá na KTO para resolver a tua vida, não vai lá colocar a tua poupança, o dinheiro do teu aluguel da escola do teu filho. Ah, vai lá, pega os pilas ali, vai ali brincar, te divertir, palpitar no Grenal, sem nenhum desespero, sem nenhum estresse. E tu tem um bônus, né? Tu botou lá, cinquentinha já ganha 20% em cima disso, para te divertir um pouquinho mais na KTO.com. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.